E todo o Brasil ligado aqui na melhor Rota FM Você sintoniza ZYZ240, canal 220, FM 91,9 Itaúba, Mato Grosso, Brasil Rota Norte, Mato Grossense Emissora do Grupo Rota de Comunicação Rota FM Aqui quem tá falando é a Nita Na Rota FM, a novidade da Nita E eu também tô aqui, na rádio que é primeiro lugar no meu coração É bom estar na Rota Não saia da Rota A melhor programação volta já Rota FM Todo mundo ouve Você sabe né? É bom estar na Rota Muito prazer, eu sou Luiz Eduardo e a gente chega juntos nessa noite maravilhosa de quarta-feira Hoje já estamos vivendo o dia 16 de novembro de 2022 Como o tempo voa, o tempo voa, o tempo voa passa rápido demais Por isso que eu sempre digo, nós temos que aproveitar cada momento, cada segundo Principalmente ao lado da pessoa que nós amamos né? Seja aí no nosso casamento, seja no nosso namoro Ah, tem muita gente que tá falando assim também Tá chegando o momento de casar né? Não enrola não, tem que casar rapaz É, não adianta ficar enrolando não Deixa eu mandar uma boa noite Tudo especial pra galera que tá com o rádio ligado Curtindo a nossa sintonia Quero cumprimentar a galera de Alta Floresta Que tá com o rádio ligado Os nossos amigos que tão no lanche né? Pessoal tá comendo um lanche maravilhoso Eita coisa boa Hein? Já prepara o engove hein? Prepara o engove Né? Porque meu querido Aí o negócio é firme hein? Um abraço pra essa galera toda aí Daqui a pouquinho nós vamos pro nosso WhatsApp também Pra essa galera toda que tá participando Na nossa noite Tá? A nossa noite só tá apenas começando E você é o meu convidado todo especial pra participarmos juntos Já vai mandando o seu áudio Meia meia nove nove meia dezenove Noventa zero um E você já sabe Aqui comigo ó É bom estar na rota Nós vamos juntos A nossa noite de quarta-feira Que só tá apenas começando Pra você de todo o nosso Brasil Aumenta É o nosso eu amo você agora Zélia Ducan Catedral É a nossa primeira de hoje Aumenta o volume Somente pros corações apaixonados agora O nosso eu amo você Começando a partir de agora É bom Tá na rota Via satélite para todo o Brasil Voltamos já Agora na rota três e cinquenta e sete É com trabalho e investimento que Primavera do Leste está se tornando referência O resultado a gente vê por todo lugar Nossas unidades de saúde estão de cara nova Nos bairros mais segurança e economia com a iluminação de LED Nas ruas e avenidas o maior recapiamento da história E dá gosto de ver nossas crianças indo pra escola Com uniforme e tênis novinhos Salas de aulas equipadas E o Qualifica Primavera que transforma a vida das pessoas É a Prefeitura de Primavera do Leste Fazendo a diferença por toda a cidade Entrar no carro e colocar o cinto de segurança Isso é rotina pra você Acordar de manhã e escovar os dentes Isso também é rotina pra você Vaso de planta com água parada e caixa d'água destampada Isso é rotina pra dengue Existem hábitos que se tornaram parte da nossa rotina Mas por que combater a dengue não é um deles? Elimine todo tipo de água parada Lembre-se, a dengue mata Só mudando nossos hábitos será possível eliminar esse perigo Governo de Mato Grosso Peraí, cê não tá sabendo não? Te conto a sua rota Vai colocar uma Super TV Super Turbinada De cinquenta e cinco polegadas Aí ó, na sua sala Promoção Rota TV Turbinada É meu amigo, a Copa do Qatar dois mil e vinte e dois Na sua casa vai ficar bem diferentona Vai ficar demais Dá até pra você assistir a Rota FM Aí na sua TV de cinquenta e cinco polegadas Aí cê sabe como que é, né? Dá pra convidar toda a família pra pôr a camisa amarelinha do Brasil e torcer muito A Rota FM quer te dar muito essa Super TV Vai lá, cola no nosso WhatsApp e anota aí Meia meia nove 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 meia dezenove noventa zero um Deixe seu nome completo e mande um áudio pra gente de até quinze segundos Dizendo porque essa TV de cinquenta e cinco polegadas deve ser sua A frase mais criativa leva essa Super TV de cinquenta e cinco polegadas Gostou, né? Então fique ligado aqui na Rota Porque o sorteio rola dia dezoito de novembro na nossa programação Rota FM, a rádio oficial das melhores promoções do Brasil Rota FM Jogos do Brasil aqui na Rota É mais que jogo, são vários picks de duzentos reais Pra você, o melhor ouvinte do mundo Havendo mais de um acertador, o sorteio será entre eles Vai lá, eita sorte Com a gente nessa jogada J.F. Vênus e Sementes Telefone Watts Dezessete nove nove sete dois quatro Um nove nove três J.F. Vênus e Sementes É direto do produtor Pra sua propriedade Rota FM É a rádio oficial das melhores promoções Sabe da onde? Do Brasil Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Gilberto Tico Que tá com o rádio ligado Tá lá no Oeste Paulista Tá lá em Rancharia Acompanhando a nossa programação Um abraço pra você, meu amigo Gilberto Obrigado pelo carinho, pela sintonia, tá? Essa galera toda que tá curtindo aí a nossa programação Eita coisa boa, gente É mais ou menos assim, ó É bom tá na Rota Porque nós temos agora Uma das melhores dos anos noventa Pra matar a saudade Pra recordar É o nosso Eu Amo Você, ó Rota FM Zezé de Camargo e o Luciano Toma juiz E aí? Agora sim, hein? Aumenta aí Apaixonadamente Zezé de Camargo e o Luciano Na nossa programação nessa noite gostosa Vamos curtir juntos? Boa noite aos nossos amigos das indústrias Alô você canavieiros Com o rádio ligado A galera do trecho Pra falar de amor Aumenta aí, ó É bom tá na Rota Vinha satélite para todo o Brasil Voltamos já Rota FM A música brasileira de verdade Toca aqui Sei que nem tudo são flores Flores Mas tô dentro de da foto Rota FM Eu Rota FM A música brasileira de verdade É a Rota Show da tarde De segunda a sábado Aqui na Rota Música Entretenimento Prêmios Show da tarde Com Wellington Salles Todos os dias Às 14 horas Aqui Na Rota FM O que o Brasil e o mundo estão tocando Toca aqui Rota FM Na frente Sempre Rota FM Domingo é dia de estar de boa Almoço, amigos, família E claro A música certa Na rádio que toca O que você gosta de ouvir Churrasqueando Pagode da melhor qualidade No seu domingo Churrasqueando Ao meio dia Aqui Na Rota Rota FM Você no site da Rota Rádio Rota ponto com ponto BR Você Por dentro de tudo